No tag de volta e galera vamos pra mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar sobre Carbadio e Cristaldo. Sim, gurizada, a gente tá, olha, há um tempo falando desses dois, mas parece que a novela vai se desenrolar, vai ter um fechamento adequado no início dessa semana. A gente vai falar sobre isso, vamos falar como é que tá também a situação de Michael. Mas antes de começar esse vídeo, quero lembrar primeiro, né, gurizada, se eu tô num... Eu tô no meu estúdio? Tô no meu estúdio, mas eu tô num ângulo diferente, com uma câmera diferente, comenta aí embaixo também o que vocês acharam. Porque, cara, é mais fechadinha, mas, sei lá, mano, parece que tá até mais confortante, eu tô gostando dessa imagem. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho agora sobre a PagBet. PagBet, gurizada, é aquela casa de apostas pra vocês ganharem muito e apostarem pouco. Isso como assim apostar pouco no tag? Tá doidão. Mano, é essa, cara, deixa eu... Deixa eu um pouquinho mais pra trás, eu quero pegar a distância pra falar. Cara, a PagBet é um bagulho absurdo. Com um, ó, não é dois, é um. Um real apenas. Tu já consegue depositar e consegue sair jogando, sair apostando, fazendo aquela fezinha bacana pra vocês ganharem grana. Lá tem suporte 24 horas, totalmente humanizado, consegue falar com as pessoas por lá, né, o suporte 100% humano. Vocês também têm lá muitas cotações altíssimas pra ganhar ainda mais, né? É barbada, é fácil, é simples. É a PagBet, é aquela coisa, né? Tu chegou na PagBet, depositou, apostou, ganhou, tá pago. É isso, acertou, tá pago. E no Pix, dinheiro cai na hora, tu pode fazer o Pix pra fazer o depósito também, o Pix pra sacar. É super simples. Então vai lá na PagBet que vocês não irão se arrepender, beleza? Curitada, vamos falar então sobre aí as informações, né, cara? Vamos, vai ser um vídeo bem sucinto, vai ser um vídeo bem sucinto. Primeiro, Felipe Carbadio e Cristaldo vão chegar agora no início da próxima semana. Eu coloquei lá no meu Instagram. Pô, no tag, não sigo tu no Instagram, bá! Mano, arroba MarlonNTG, me segue lá porque tu tá perdendo, mano. Às vezes eu antecipo as informações lá no meu Instagram e agora eu tô mais ativo, eu tô postando direto por lá. Então vai lá, arroba MarlonNTG e me acompanha. Felipe Carbadio chega na segunda-feira e o Cristaldo, informação lá do Diego Torbis, chega na terça-feira. Os dois jogadores são do Grêmio, vão vir, claro, vão fazer os exames, assinar e pronto, vão ser anunciados. Então semana que vem teremos Felipe Carbadio e Cristaldo anunciados. Carbadio que hoje, hoje ainda é hoje, isso, hoje, dia 16. Cara, teve a premiação, né, pra eleger o melhor jogador do Campeonato Uruguaio e ele ganhou, de novo. O cara é o melhor jogador do Campeonato Uruguaio. O cara é brabo, o cara é brabo e ele vai ser jogador do Grêmio. Mano, é impressionante. Já pensou Carbadio, Cristaldo e veio o Suárez ainda? Que eu trouxe no último vídeo e eu também trouxe lá no Instagram. O Suárez pode vir pro Grêmio, gurizada. Não é clickbait, não é barrigada. O Suárez pode ser o jogador do Grêmio. Existe, existe. O Grêmio tá negociando, confirmado pelo Guerra, pelo presidente do Grêmio. Então vamos ver. E temos também sobre o Michael, né. O interesse do Grêmio pro Michael aí já é admitido publicamente. O Grêmio garante estar ainda longe, né, de um acerto com o jogador. Encaminhou, tudo certo, mas não garante ainda o acerto. Por quê? Porque é o seguinte, a vontade do atacante do Al-Rilau é vestir a camisa do Grêmio. Mas a situação foi detalhada aí pelo presidente Alberto Guerra na entrevista da GZH. Foi o seguinte, sabemos da vontade do atleta de vir e do nosso interesse. Os dois querem Grêmio e Michael. Porém, a liberação do Michael depende exclusivamente lá do Al-Rilau, a ação do Al-Rilau em reverter aquele transfer ban, que a gente falou, né, uma punição que eles levaram da FIFA, pra contratar novos reforços. Caso a FIFA reveja aí a decisão da federação local, o final feliz pode ser alavancado aí e alcançado para um final feliz para nós gremistas. E aí foi dito o seguinte, né, até onde eu sei, até onde eu sei, se estagnou a negociação. O clube da Arábia tem uma penalidade até metade do próximo ano. Ele, o Al-Rilau, não admitia liberar o jogador enquanto não pudesse contratar. Al-Rilau teria um recurso que poderia antecipar essa penalidade para dezembro. Somente em janeiro reabririam as negociações do Grêmio por Michael. Aí o Guerra falou, né. Então, entre o Grêmio e o Michael, está tudo em caminhada, está tudo certo. Porém, a liberação do atleta, no entanto, está condicionada e a revogação da pena do Al-Rilau. Então, vamos, cara, vamos torcer, agora é só torcer, porque pode acontecer e poderemos ter um final feliz. Mas não é nada certo, não é nada garantido. Mas vamos aguardar que eu acho que vai dar certo, mano, eu acho que vai dar certo, cara. O Michael junto aí no time do Grêmio vai dar muito bom, vai trabalhar com o Renato, ele gosta do Renato. Eu acho que vai dar bom, cara, acho que vai dar bom. Então, gurizada, deixa o teu like, te inscreve no canal. Muitas informações todos os dias aqui e lá no meu Instagram, arroba MarlonNTG. Quero todo mundo me seguindo lá, velho, pelo amor de Deus, né. Pô, vocês, pô, 200, mais de 200 mil aqui no YouTube e no Instagram lá não, né. Mas eu prometo que eu vou começar a postar direto por lá e é isso aí. Tamo junto, gurizada, não se esqueça também de te cadastrar aí na PagBet. Link aqui no primeiro comentário fixado. Tamo junto, valeu, falou, abraço. Fui! Tchau, tchau, tchau.